Boa tarde galera, olha que eu encontrei aqui no Valparaíso, ele famoso, seu Ingo, tá ele com a bicicleta dele aqui, elétrica, passou pra gente no vídeo passado, todas as informações sobre fazer um passeio, né, numa bicicleta onde ele pode juntar os dois mundos, né, o exercício e mais o transporte, né, conduzido por potensidade, né, isso, elétrica, como que ela faz por quilômetro, se eu falar no outro dia, ela tem uma autonomia de 45 quilômetros com a carga completa, que maravilha, né, já é famoso, tá lá com mais de mil e quinhentos visualizações, uma pessoa muito humilde, nos ajudou, tava até brincando com a gente agora, é daqui do Brasil pro mundo, falando em mundo, nós queremos mandar um abraço pra ela, Eliane, Eliane, e ele vai sair daqui agora, né, na sua bicicleta, né, já fazer aquela viagem, falou sobre seus filhos, né, os projetos, falou que estão todos fora, né, morando, já participando lá fora, e é interessante, nós obtemos esse conhecimento, mas é só aqui no 360 Aquarixinho do Pereta, não deixe de clicar, dá o seu like, né, compartilhar, se inscrever, nos ajude a crescer, como fez seu Ingo, né, né, seu Ingo? Então vamos lá, manda um abraço pro pessoal aí, seu Ingo, valeu, tudo bom, um abraço pra você, galera, vamos aí, valeu, tamo junto, obrigado seu Ingo, um abraço, tem que virar um pouquinho a câmera aqui, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um abraço! Um abraço, seu Igor! Lá vai ele! Um abraço para ele! A Eliane, lá na França, lá vai seu Igor, fazer o encontro dele, a viagem dele. Um abraço! Aqui é o 360 com Alexandre Pereira, juntos com vocês! E aí, vamos sair de novo na feira, né Pedro? Fala um oi para o pessoal! Vem pular! Fala oi! Olá! 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 Olha nós aí na feira, hoje nós estamos mostrando a parte de legumes, aí gente, tomate, aí, você nem pensa que está na feira da França. Você está até que está na feira do Brasil, no Rio, Petrópolis, essa é a feira da França. Um beijo, um abraço para todos aí! Na feira, vamos mostrar aqui a área de tecidos. Olha aí, olha, como é vendido tecido na feira. Ainda a continuação da feira aqui, né Pedro? Veja, de roupa, área de roupa. Toda essa área aqui é uma área de roupa. Se você quiser comprar casaco, tecido, aqui é o lugar.